Após 5 anos de reforma e quase 30 anos de fechamento, o Patriarcado Armênio Ortodoxo de Jerusalém reabriu o Museu Eduard Yellen Marridian. A cerimônia de reabertura ocorreu em 23 de outubro na sede do museu, no bairro Armênio da cidade antiga de Jerusalém. Participaram da cerimônia de reinauguração o Patriarca da Igreja Ortodoxa Armênia de Jerusalém, Jordânia e Terra Santa, Nurhan Manujian, o vigário da custódia da Terra Santa, Frei Ibrahim Faltas, autoridades e representantes diplomáticos. O Patriarca agradeceu à família Marridian a generosa doação que permitiu primeiro a fundação e depois a restauração do museu. Uma das características mais importantes da restauração do museu é este piso de mosaico, que foi encontrado no bairro de Musrará, em Jerusalém, sob o piso de uma casa. Vem de uma igreja armênia que remonta ao século VI. Mais recentemente o piso foi transferido para cá, pois pertence aos armênios. O mosaico encontrado em 1894 é decorado com brotos de videira, a árvore da vida, e contém vários pássaros. Como afirma a inscrição armênia, o mosaico é dedicado à memória e salvação de todos os armênios, cujos nomes Deus conhece. Uma equipe francesa especializada em projetos de coberturas criou um novo telhado do pátio interno, muitas vezes sujeito a alagamentos em caso de chuva. O que desenvolvemos no prédio foi o telhado, que não estava previsto no projeto, com isolamento térmico e acústico. A restauração do museu envolveu a reconstrução de toda a infraestrutura elétrica e de vigilância. Sistemas inteligentes foram introduzidos para regulação de temperatura, iluminação e segurança. O itinerário expositivo também foi reorganizado, de modo a recontar a história da presença armênia na Terra Santa. Dois historiadores colaboraram na criação dos conteúdos. O andar superior do museu preserva a memória dos órfãos armênios que chegaram à Terra Santa em 1915, através de Deir Euzor. Até recentemente, 18 mil armênios viviam aqui, dos quais 650 eram órfãos, cujos nomes e datas de nascimento estão todos documentados. A maioria das coleções do museu foi formada com presentes trazidos por peregrinos armênios que visitaram a Terra Santa entre os séculos XVII e XVIII. A presença armênia sempre foi muito forte na Terra Santa ao longo da história. No primeiro andar encontramos os contos da história armênia, desde antes do nascimento de Cristo até os dias atuais. Nós, armênios, chegamos aqui com o nosso imperador, Tigranes, o Grande, no primeiro século antes de Cristo. Melisenda, filha de uma princesa armênia, foi a primeira rainha do reino cruzado de Jerusalém. Durante o seu reinado, muitas igrejas foram construídas na Terra Santa. O genocídio armênio foi o acontecimento mais importante da história armênia na Era Moderna. Quem esquece o passado não renova o presente. Ensinamos todas as crianças sobre o genocídio. Minha filha tem 20 anos e conhece a história do genocídio, e que nossos ancestrais foram mortos naquela conjuntura. A partir da metade de novembro, todos poderão aprender mais sobre a história da presença armênia e sua herança na Terra Santa, visitando o Museu Eduard e Ellen Mardijian. Música 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 Legenda Adriana Zanotto